Quanta saudade antiga, quanta recordação O toque paciente de tua mão amiga Me ensinando os caminhos, corrigindo os defeitos Dando todos os jeitos pras notas brotarem do meu violão Há como eu lembro ainda, cheio de gratidão A hora entardecente, a nostalgia infinda No modesto ambiente, da casinha da praça E eu em estado de graça, de estar aprendendo a tocar violão E hoje nós dois Tempos depois Damos com nova emoção Um novo aperto de mão Neste chorinho chorando juntos E que tomará venança em muitos Pois a maior alegria É chorar de parceria No chorinho que é só coração E relembrar que o passado Vive num choro chorado Ter o teu e o meu violão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No bloco que vocês acabaram de escutar, apareceram Chorinho do Coração, Caprichosinho e Choro Chorado para Paulinho Nogueira. Para fechar esta produção, cujo tema foi o Choro Cantado, teremos outras composições do gênero com acompanhamento de instrumentos típicos do Choro Tradicional. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto